Fala pessoal, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Preparei para conhecer mais um corte do programa de jogo aberto da Band aqui com Renata Fan e companhia trazendo as últimas novidades do Megão. Então se você é novo já deixa aquele like, se inscreva galera, ative o sino e também compartilhe nossos vídeos com seus amigos. Vamos aqui para mais um corte nação. Está todo mundo lutando como pode. É isso daí, o bicho está pegando, mas o Corinthians e Vasco, hein? Rapaziada, que tumulto, hein? Ai gente, mas a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Agora, além de tumulto e você foi muito bem, temos também mudança. Sai Tite, entra Felipe Luiz no Flamengo. E claro, essa história está rendendo, muita expectativa, curiosidade. Um cara que tem história por lá, mas agora é comando técnico. E quem vai trazer os detalhes, tudo que está acontecendo, é a nossa Tatiana Tavares. Tati, bem-vinda como sempre aqui no Jogo Aberto. O Flamengo agiu rápido pensando na Copa do Brasil. Sou Renan, muito bom dia para você, Denilson, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. O Flamengo agiu rápido. Não tem aquele dizer que o Flamengo faz ali craque em casa, técnico o Flamengo faz em casa. O ex-lateral esquerdo Felipe Luiz e agora técnico do Flamengo para o restante da temporada vai ser apresentado na parte da tarde aqui no Ninho do Urubu, uma e meia. Ele estava no Sub-20, foi anunciado como um técnico interino, teve passagem também no Sub-17. Se aposentou dos gramados em dezembro de 2023. Foram nove meses de experiência nas categorias de base, mas vai assumir a equipe principal pela primeira vez na temporada. Isso depois da saída do técnico Tite. Bom, o Felipe Luiz está assumindo então pela primeira vez como treinador. Essa vai ser a primeira... teve a primeira atividade com o elenco principal. Só um minutinho. Teve a primeira atividade com o elenco principal. Ele vai treinar o time hoje também. E vai estrear contra o Corinthians pela Copa do Brasil. A gente vai conferir na reportagem todos os detalhes de como foi esse primeiro dia do Felipe Luiz como treinador. Ele já é de casa, conhece todos os atalhos. Mesmo assim, fez aquele tradicional tour pelo CT, acompanhado da diretoria do Flamengo. Hora de reencontrar os ex-companheiros de equipe, que agora serão alunos. O primeiro dia de Felipe Luiz como técnico do time profissional fez o torcedor flamenguista recordar do primeiro dia de Jorge Jesus, a grande inspiração do ex-lateral esquerdo. Assim como o míster, Felipe colocou a galera para correr e foi junto. Ele foi anunciado como interino. Estava no comando do Sub-20, onde conquistou o mundial da categoria e chega para substituir Tite, junto com três auxiliares técnicos. Toda a comissão trabalhava nas categorias de base. Com certeza, essa experiência no Sub-17 foi muito válida. Foi onde eu realmente aprendi a montar treino, montar comissão. Foi onde eu consegui colocar em prática minhas ideias e vi o time do Sub-17 jogando do jeito que eu queria. Então eu vi realmente que era possível, que eu era capaz de fazer isso. E cada vez eu fui tendo mais confiança e os resultados também foram aparecendo. E aí recebi a oferta de treinar o Sub-20. Também aceitei um desafio novo, pegar um time no meio da temporada. Então me deu toda essa experiência, essa vivência. Porque uma coisa, eu sempre pensei durante muitos anos como treinador. Mas viver como treinador era uma experiência nova. E realmente a paixão é o que eu amo fazer e estou encantado de estar aqui de novo. O novo professor tem as licenças da CBF. Só não está apto ainda para comandar o time em competições internacionais. Vai precisar providenciar a licença pró da Comebol. Problema para depois. Ídolo da torcida, Felipe Luiz, tem a missão de salvar o ano do Flamengo. O rubro negro já foi eliminado da Libertadores. Está distante da ponta do Campeonato Brasileiro, mas ainda vivo na Copa do Brasil. O treinador tem um ponto a favor. Conhece esse elenco como poucos. Fez parte do grupo entre 2019 e 2023. Conviveu com 21 atletas do atual plantel. Eu conheço bem esse elenco. Eu joguei praticamente com todos eles. E meu objetivo é conseguir colocar em prática o mais rápido possível o meu modelo de jogo. Para que eles possam desenvolver o que eu quero com as minhas ideias. E que a gente possa ver isso no campo representado o mais rápido possível. O tal modelo de jogo falado por ele é do jeito que o torcedor rubro negro pede. Um time para frente. Ofensivo. Com certeza o meu modelo de jogo é um modelo de jogo de muito ataque. Eu já falei em outras entrevistas que às vezes eu peco por não ter medo. Mas por atacar demais. Mas com certeza esse time já está bem treinado. Já tem uma estabilidade. Uma organização defensiva muito boa. E é claro que eu vou tentar colocar como eu falei a minha ideia em prática. Que é diferente. Esse Flamengo tem tido dificuldade no quesito finalização. Para corrigir isso, o Felipe Luiz vai precisar ser rápido. O treinamento de segunda-feira foi na base de muita conversa. Hoje ele vai dar o último treino antes da estreia na beira do campo. O novo técnico tem pela frente um duelo decisivo. O primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians no Maracanã. Se na beira do campo o Felipe Luiz fizer parecido com o que fez dentro de campo, a torcida já vai ficar satisfeita. O Flamengo não tinha muito no que apostar. E ele já é uma solução caseira. Conhece bem o clube. Tem o respeito de alguns que foram seus companheiros, seus colegas. Outros que o conhecem acompanharam a trajetória do Felipe Luiz no Flamengo. Quando ele volta do Atlético de Madrid para o Brasil, ele escolhe o Flamengo. Foi algo bem pensado. Continua lá dentro. Não acha que possa respingar num futuro profissional. Agora, vá que ele se classifique. Ganhe a Copa do Brasil. O cara daí conquista todo o respaldo e o direito também de uma sequência. E pode ser que essa responsabilidade seja menor aos nossos olhos. Conhecendo a postura do Felipe Luiz, ele vai encarar isso aí como uma grande responsabilidade. Ele vai chamar essa responsabilidade para ele. Porque ele sempre foi assim como atleta. E provavelmente como treinador também deve ter o mesmo perfil. Sobre respeito de jogadores que eu ouvi algumas outras pessoas falando. Será que os jogadores vão respeitar se ele chamar atenção? Acho que sim. Porque esse respeito ele já conquistou na época quando ele era atleta. Com a postura dele dentro do vestiário. Com a conduta dele como ser humano. Então agora é um processo diferente. Eu não sei como é que ele se comunica dentro do vestiário. Porque uma coisa é você ser atleta e se comunicar de uma forma. E outra coisa é você ser o comandante de um time, ser treinador. Aparentemente ele tem se comunicado bem com os jogadores. Você vê que o ambiente já está mais tranquilo, está mais leve. Tomara que ele tenha muito sucesso nesse primeiro passo dele como treinador numa equipe principal. Há uma expectativa também que ele utilize mais jogadores da base. Porque ele vem trabalhando com o Sub-20. Conhece bem esses atletas. O Lohan que em algum momento apareceu bem até com o próprio Tite. Depois foi deixado de lado. Agora o Tite estava utilizando mais o Everton Araújo. Também o Matheus Gonçalves. Mas a base pode ter até mais espaço. Não sei se agora especificamente para a Copa do Brasil. Mas na sequência do trabalho. Até pela importância do jogo. Então se você tem os principais jogadores à disposição. O Tite, pelo menos nesses últimos jogos. O questionamento da escalação, por exemplo. Eu falei aqui, por exemplo, o Alexandro. O Alexandro fisicamente não estava bem. O Ayrton Lucas poderia ter jogado. O Léo Ortiz também poderia ter sido titular nos dois jogos. Ele foi titular no segundo jogo. O Felipe Luiz provavelmente deve ter tido essa análise também. Essa sensibilidade. E vamos ver qual vai ser o time que ele vai colocar em campo. É, e a posição do Ayrton Lucas era a posição do Felipe Luiz. Conhece bem a lateral esquerda. Agora, a Rascaeta e De La Cruz. São jogadores que têm um potencial muito grande. Mas que não vem rendendo aquilo que se espera. Será que em pouco tempo ele consegue mexer com esses dois atletas? Emocionalmente, eu acho que sim. Mas o grande problema desses dois jogadores é a questão física. Tanto o De La Cruz que ficou fora durante um bom tempo por causa de uma lesão. A Rascaeta da mesma forma. Mais o Rascaeta do que o De La Cruz. Porque o De La Cruz acho que é muito mais dinâmico do que o Rascaeta. Então a Rascaeta precisa estar muito bem fisicamente para a questão técnica ficar mais aflorada. Falando em Flamengo, lembramos da Copa do Brasil. Tem polêmica que envolve o Flamengo, o Galo. Mas hoje a briga é entre Vasco, Corinthians e CBF. Beleza, CBF. A casa do futebol virou a casa da discórdia. Desde sábado à noite, quando tudo mudou numa canetada de cima para baixo. A pedido do Flamengo e do Atlético Mineiro, por conta de jogadores convocados e da data FIFA que bateu as portas nesse calendário apertado, a Confederação Brasileira de Futebol decidiu alterar os jogos da volta das semifinais da Copa do Brasil. Mas talvez tenha se esquecido de um pequeno detalhe. Conversar com os mandantes dessas partidas. Mandantes definidos por sorteio. Datas pré-definidas também na sede da entidade no Rio de Janeiro. Foi aí que a celeuma, a Rasca, a insatisfação tomou forma. Primeiro, o mando de jogo é nosso. Se teria que ter alguém que tivesse que comentar alguma coisa, seríamos nós, não eles. E outra, qual era o mínimo que eles tinham que fazer? Chamasse os quatro clubes, pelo menos, desse uma diretriz para nós. E aí, ali, a gente ia achar uma solução para todos. E não é o fato dos jogadores serem convocados, porque nós também temos quatro jogadores pré-convocados. Não é questão disso, é questão de uma logística. E a CBF ignora completamente a negativa do Vasco e atropela isso. Sendo que o Vasco jogou numa situação idêntica, tendo alguns jogadores retornando na madrugada do dia do jogo contra o Atlético Paranaense. Jogador de seleção todo clube quer ter em seu elenco. Dos quatro gigantes que disputam a Copa do Brasil, a maioria tem jogadores que serão convocados. Então, essa é a questão que Vasco e Corinthians não conseguem entender. Para atender o que pediram Galo e Rubro Negro, a Confederação Brasileira mudou quatro jogos do Campeonato Brasileiro para readequar os jogos da volta da Copa do Brasil. Assim, as partidas de volta da Copa do Brasil, que seriam nos dias 16 e 17, meio de semana, agora vão acontecer da seguinte forma. Sábado, 19 de outubro, 18h30, Vasco e Atlético Mineiro. Domingo, 20 de outubro, 16h, Corinthians e Flamengo. As partidas dos times envolvidos na Copa do Brasil pelo brasileiro... Aquilo que era antes. Que confusão, hein, Mário Marra? Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Mariana. Rafael Prats, fã de esporte. Sim, é uma... Acho que a primeira coisa é a falta de habilidade, né? De que organiza as duas competições. E aí eu fico me perguntando, uau, hein, que coisa, né? Porque o CBF cuida de seleção e cuida mal, né? De todas as seleções. A grande exceção foi a feminina, né? Que foi mais... Muito mais por causa... Muito mais Arthur do que CBF. Do que CBF. Muito mais o trabalho de campo e muito menos o trabalho administrativo. Então cuida mal de seleções e cuida mal das competições, né? Olha, é quase um hat-trick, né? Foi um capricho, né? É um capricho. Essa mudança toda é uma confusão generalizada, hein, Prats? Desculpa, fala, Mariana. Fica sim uma sensação de que, assim, peraí, isso estava acordado e não está acordado mais. Tem clubes que estão querendo essa outra data, estão favorecendo outros clubes. É óbvio, qualquer um ia pensar isso. Para mim, tem uma questão de falta de bom senso e sempre tem que ter o acordo. Conversar com os clubes e pegar a doença dos clubes. Ô Prats, bom dia para você. Bom dia, bom dia. Eu quero te ouvir também sobre toda essa situação. Atlético e Flamengo estão errados, Corinthians e Vasco estão certos, está todo mundo errado, a CBF está errada, não tem ninguém errado, está todo mundo certo. Me conta. Bom, primeiro que, assim, se a gente analisar na letra fria da lei, a CBF não cometeu nenhuma irregularidade, não há nenhuma ilegalidade nisso. O que a CBF passou de mensagem é que ela privilegiou a Copa do Brasil em relação ao campeonato brasileiro, colocando jogos de semifinais em finais de semana, porque os jogos da Copa geralmente acontecem no meio de semana. Então, me parece que havia um acordo, muito mais um acordo de palavra de clubes que, olha, quarta e quinta, jogos de Copa do Brasil, tem uma data FIFA, que vai até terça-feira, e Corinthians e Vasco se sentiram prejudicados em uma situação que quase nunca aconteceu, que é você colocar sábado e domingo para a Copa do Brasil e jogos do brasileiro você antecipar para datas que seriam da Copa do Brasil. Então, assim, eu entendo a reclamação de Corinthians e Vasco, mas não creio que haverá uma outra mudança. Mal comparando Bruno, Mariana, Mário Marro e fãs de esportes, Corinthians e Vasco estão entrando na CBF contra a CBF. É muito difícil que o STJD dê razão a Corinthians e Vasco e altere de novo a data, solicite uma mudança de data. Muito difícil. Claro que o Corinthians e Vasco também jogam para a galera, também dão satisfação aos seus torcedores. Possivelmente, no lugar deles, também reclamaria, porque eu acho que o meio de semana seria o jogo da volta da Copa do Brasil, mas imaginar que teria uma outra alteração depois da CBF confirmar a data, apesar da reclamação de dois dos quatro semifinalistas, muito improvável. Eu acho que o Corinthians e Vasco estão fazendo muito mais algo para dizer o seguinte, a gente tentou, a gente está insatisfeito, a gente não concorda, a gente se julga prejudicado, porque propriamente na prática isso tem outra alteração. O Flamengo e o Atlético, eles não estão errados em pedir a mudança. Eles estão pensando no lado deles, data FIFA, mutiladores convocados. Eles se sentem prejudicados e eles estão sendo prejudicados, como qualquer equipe que joga no dia seguinte a uma data FIFA é prejudicado. Os dois lados têm argumentos, Bruno. E a temporada dos dois depende muito da Copa do Brasil também, né? O Atlético ainda com a Libertadores, mas querendo ou não, o Flamengo, o título da Copa do Brasil que pode salvar o ano. E no caso do Atlético ainda, ele tinha inicialmente a data da volta da Copa do Brasil marcada para quinta, uma decisão do Campeonato Brasileiro, não é isso? Ou uma partida do Campeonato Brasileiro no fim de semana? Teria que ser domingo, mas domingo não dá porque a partida contra o River é na terça. É dia 22, né? Então, quer dizer, o Atlético também tem razão em reclamar porque o calendário dele estava absolutamente... Acaba virando um problema... Inviável. ...porque... Mas, assim, errado está quando a CBF toma essa decisão, não para beneficiar, mas quando ela atende pedido de uns, ela consequentemente prejudica o outro. É o precedente que ela está abrindo. É o precedente que está abrindo. O que acontece, assim, é que o clube que vai bem na competição acaba sendo punido porque não tem calendário. É, no caso do Atlético agora. Ah, vamos torcer para cair porque senão vai complicar. Não. Isso. Se fez a competição, não foi para jogar bem? Não foi para... E acaba que quem tem essa possibilidade de faturar as competições complica o calendário. Não é para ser assim. Mas aí, só completando, da mesma maneira que o Atlético e o Flamengo estão certos em reclamar, eu entendo que o Vasco e o Corinthians também estão. Então, possivelmente, no lugar deles, faria a mesma coisa, Bruno. Deixaria bem claro que eu não concordei, deixaria bem claro que estou me sentindo prejudicado, que eu contava com o jogo na quarta e na quinta-feira, e você abre um outro problema em relação ao calendário. Ao colocar os jogos do brasileiro logo depois da data FIFA, você prejudica também os clubes que estavam pensando que jogaram no final de semana. E que, indiretamente, vão ser prejudicados. Então, o São Paulo vai jogar na quarta-feira? Eu até conversei com o pessoal do São Paulo, porque o São Paulo pode não ter contra o Vasco, contra o Vasco, jogadores importantes como o Bobadilha, o Ferrares, os que são convocados. O São Paulo já aceitou a medida, tá? O São Paulo não vai entrar na justiça ao lado do Vasco e do Corinthians por causa dessa mudança. E o Bobadilha é titular? O Bobadilha é titular. O Fluminense, ele vai jogar... Por exemplo... O Fla-Flu. O Fla-Flu. Vai ser na quinta, né? O Fluminense não deve ter o Arias, certo? Isso. Mas aí o Corinthians está pensando o seguinte, tá? Só que aí o Fluminense vai jogar contra um Flamengo totalmente desfalcado. E esse jogo Corinthians-Atlético-Paranaense é um jogo fundamental em relação à luta do rebaixamento, que é o jogo que seria no final de semana, que vai ser na quinta-feira, nessa nova mudança, né? Então, é um jogo que pode mudar muito para o Corinthians e para o Atlético-Paranaense também. Você mexendo no Brasileiro, você também vai interferir em relação à disputa, ou lá em cima ou lá embaixo. Porque o Corinthians joga, desculpa, Mário, o Brasileiro, essa partida com o Atlético-Paranaense, entre os jogos da Copa. É mais pressão ainda para essa partida contra o Paranaense, do que se fosse depois. Para o Corinthians, a conta do Brasileiro, eu acho que ela é muito pesada, porque está brigando contra o rebaixamento. O do Vasco é muito mais uma questão de organização, de campeonato brasileiro, ou até do adversário? Poxa, eu jogaria com o Atlético de um jeito e agora vou jogar contra o Atlético de outro. É. Não, a do Vasco me parece que, assim, é uma demarcação de território do clube. Sim. E não concordou com a mudança. E tem que marcar mesmo. Você acha que por ter sido puxado pelo Flamengo tem isso também de peso? Pode ter ajudado. Pode ter ajudado também. Eu acho que tem. Eu acho que tem um outro ponto, assim, não existe... A gente consegue, entrando na pele dos clubes, entender que ninguém está gritando à toa. Todos têm alguns motivos e os motivos são justificáveis. A questão toda é, vai acontecer de novo, como já aconteceu no passado e como vai acontecer novamente. Vão mudar os atores. A coisa que... Vão mudar os atores? Quem está reclamando hoje, não reclama ano que vem, porque ele não vai ser prejudicado. Talvez ele seja até beneficiado e tal. Mas uma medida que preserve a lisura da competição e a forma que as competições são enxergadas, os clubes não lutam por isso. Eles estão defendendo o seu hoje. Eles não estão lutando por algo que evite um pensamento duvidoso na próxima temporada. Isso não existe essa união entre os clubes. A conversa, assim, não pode acontecer mais ano que vem e não tem, né? Não, não tem. Não ouvi, pelo menos. Porque não é uma conversa de Atlético e Flamengo olhando para o Corinthians e para o Vasco e falando, como pode ser bom para vocês também, para todos, para os quatro? E também não é o Corinthians e o Vasco olhando para o Atlético e Flamengo e como pode ser bom para os quatro? É cada um puxando para o seu lado. E no fim das contas, quem deveria organizar a casa é a CBF? Sim, e aí pode esquecer. Por exemplo, até mesmo a conversa de fair play financeiro aqui no futebol brasileiro. ela é o que me agrada hoje. Arbitragem, Marcos. Arbitragem. Porque se a coisa mudar, aí eu já passo a ser contra. Não existe... Isso é um problema dos clubes também. Mas esse é um problema dos clubes também porque quem manda não manda. Entende? Quem manda não faz a coisa como deveria fazer. Iniciar a conversa falando de fair play, iniciar a conversa falando de eu vou mudar essa data por causa disso ou daquilo ou daquilo outro. Já é assim, errar claramente antes. Porque não dá para falar que não tem jogos na data FIFA, sendo que um time, um jogador que joga no futebol brasileiro faz uma partida no Equador na terça-feira à noite e no dia seguinte ele está em campo. Está vendo? A gente não está prejudicando. Claro que está prejudicando. Esse jogador não vai ter condição de jogar. Então é um papo para inglês ver, sabe assim? Não é verdadeiro isso. E até os clubes às vezes têm que pagar um fretado para tirar o jogador para ele chegar antes. Isso. E se for pela lógica normal, o cara não chega. Você faz toda uma logística para contar com aquele jogador longe das melhores condições físicas, mas porque é importante para o time que ele esteja lá. É, a discussão ela envolve tantas partes, né? Porque a gente viu ali, né? Quem tem o poder de pedir alteração. A CBF, a federação que organiza, porque a federação que organiza pode entender, né, de várias maneiras, questões de estádio, questões de segurança. Detentor de direitos também. E os detentores de direitos, porque a gente sabe que horário, assim, sim, acontece em todas as competições. Acontece nos campeonatos estaduais, acontece na Copa do Brasil, acontece na Libertadores, acontece na Primeira Liga, acontece na NFL, acontece na NBA. Jogos de sábado de manhã, cedinho, oito de manhã aqui no Brasil, eles beneficiam um mercado estratégico para a Primeira Liga. Porque se não é a televisão ou a transmissão que decide, pelo menos é ela que é consultada e que concorda ou não também, né, Marra? Sim. É difícil você agradar todas as partes? Não, é muito difícil, muito difícil. A situação não é confortável para você resolver, não. Porque qualquer definição que você tenha, qualquer decisão que você tome, vai gerar reclamação. Não, e o torcedor agora? Eu compro a passagem para o Rio, ou para São Paulo, ou para, né, o jogo de volta, é. Claro. Para que dia? É isso. Eu vou para o fim de semana ou eu vou para o meio da semana? É isso. E aí, para mim, essa já é outra conversa que a gente puxou ontem. Volta de respeito, né? Os clubes, para vender esse jogo da ida, eles já tiveram que vender com três dias, dois dias de antecedência só. Fazendo campanha com o jogo sete da noite, como é o caso de Atlético e Vasco. Dia de semana, com o pessoal saindo do trabalho, tendo que se organizar. Agora, para o jogo de volta, que você envolve torcida se deslocando, o torcedor fala assim, gente, eu não sei nem para que dia que eu compro, o que eu faço. E é muito bom você ter lembrado isso, porque para o jogo sete da noite. O jogo sete da noite, ele não é bom para o dono da casa. Porque, especialmente... Do meio de semana, você diz, né? Exato. Porque, por exemplo, até ontem eu tinha lido, eram 27 mil ingressos vendidos só. Porque, primeiro, abriu tarde e, segundo, o horário não ajuda. Ah, vai vender tudo? Acho que vai. Mas atrapalha já o clube. E por que foi dado o horário dois, três dias antes do jogo só? Sendo que o próprio estatuto do torcedor fala que tem que prever que seja uma semana, acho que dez dias antes, não sei. Então, está tudo descobrindo. Aí vai uma escala. E há quanto tempo que está definida essa semifinal, gente? Há muito tempo. Não, a data FIFA está marcada há quanto tempo? E há quanto tempo está previsto que a semifinal seria? Já tem para o ano que vem, se quiser olhar aí. Já tem para o ano que vem, não é? É, então. Exato. Pratos, o que é melhor a ser feito agora? É, agora me parece que... Está essa confusão toda. É, do jeito que a CBF... Não, eu não acredito mais em mudança agora. Mas aí não vai ficar essa sensação que a CBF... A CBF, eu não entendo que a CBF... Ela beneficiou o Atlético e o Flamengo. Vai ficar essa sensação? Vai ficar. E isso pode ter influência no jogo? Pressão na arbitragem? Não, eu acho que... Assim, eu acho que isso vai pressionar muito mais bastidor do que quem vai entrar em campo. Não sei se vai mudar a rotina dos jogadores, vai mudar a rotina de comissão técnica, de treinamento. Agora, bastidor, sim. E isso vai ficar uma reclamação. A gente vai ouvir aí, a gente vai dar muito espaço em microfones, na mídia, para os dirigentes até os jogos de volta. E mesmo depois dos jogos de volta, quem está reclamando e avançar a final, por exemplo, vai falar o seguinte. Apesar da CBF ter feito o que fez... Contra tudo e contra todos. É isso. E isso não vai ter jeito. Isso vai ter muito. Mas isso vai descer para o campo a partir do momento que tiver uma mínima polêmica de uma falta... Vai ter alguma brecha. De um mosquito que pousou no cílio do outro. Acabou. Isso pode acontecer. Aí vai virar. Porque você já fez isso... Para os dois lados, tá? Isso. Você só deu a falta porque eles pressionaram antes ou você não deu a falta porque você já queria que aquele tivesse... Você já ajudou agora e está ajudando dentro de campo. E o árbitro vai carregar essa pressão ali. Não vai agradar ninguém. Mas é uma briga agora, muito mais, assim, de instituição.